Volto a caminhar na mesma rua A contemplar a mesma lua Que brilhou no meu passado Quando a minha vida era um brinquedo Quando todo o enredo da minha história começou Volto e sinto o cheiro de saudade E vejo que a felicidade Era um rio glorioso onde eu nasci Era um rio tão amável de sorriso e sol Um rio tão alegre com seu futebol Um rio tão feliz sem violência e dor Um rio onde a estrela da alva emocionou cantando Um rio onde Erivel compôs a vida amando A paz tão carioca em carnavais de muito amor Volto a caminhar na mesma rua A contemplar a mesma lua Que brilhou no meu passado Quando a minha vida era um brinquedo Quando todo o enredo da minha história começou Volto e sinto o cheiro de saudade E vejo que a felicidade Era um rio glorioso onde eu nasci Era um rio tão amável de sorriso e sol Um rio tão alegre com seu futebol Um rio tão feliz sem violência e dor Um rio onde a estrela da alva emocionou cantando Um rio onde Erivel compôs a vida amando A paz tão carioca em carnavais de muito amor Um rio onde a estrela da alva emocionou cantando Um rio onde Erivel compôs a vida amando A paz tão carioca em carnavais de muito amor Ai bonitão, e aí? Como é que você está? Bom te ver, querido Prazer enorme Senta aqui um pouquinho só, jogo rápido Que você vai ficar comigo, vai jantar comigo Hoje vamos falar da tua mãe e do teu pai Senta aqui Vamos falar da tua mãe e do teu pai direto hoje Maravilha Aliás, como é que você está se sentindo, né? Esse boom Eu fiquei tão feliz, juro Por você, pelo Bini, que é meu querido amigo também Que coisa impressionante, rapaz Logo depois do seu livro É, eu acho que tudo começou com a coisa do livro Foi, foi Foi um livro que eu comecei a fazer mais de oito anos atrás e tal E acho que o auge Você lançou aqui no programa? Eu lancei aqui O auge da coisa do livro foi exatamente a minissérie Foi pra mim um presente muito grande Porque, você sabe, Rony Eu, quando minha mãe morreu e meu pai morreu Eu, no túmulo dos dois, eu disse Eu falei pra eles Olha, parte da minha vida Eu vou dedicar Pra que vocês nunca sejam esquecidos E eu acho que eu estou conseguindo Que eu consegui Nossa, reverenciados Faz favor, Perny O livro, inclusive, agora Hoje eu soube, me ligaram Da Editora Globo E dizendo que Na revista Época É considerado o livro Campeão de vendas Que Deus te ajude Através da revista Época e tal Num país que não tem leitores Imagina que coisa maravilhosa Eu estou muito contente Muito, Rony Muito, muito contente Principalmente por meu pai e minha mãe Claro Que naturalmente você A minissérie conseguiu mostrar Claro, através do livro A minissérie foi feita através do livro e tal Conseguiram mostrar Meu pai e minha mãe Pra um país inteiro Que parte desse país Já não sabiam mais Quem era Adalva Quem era Erivel Isso foi muito bom Agora Em março você vai fazer um show É, nós estamos pensando Em fazer um show Captando dinheiro Você sabe que essas coisas São muito Exigem muito dinheiro Então nós estamos aí Tentando captar um dinheiro Pra fazer Com uma orquestra Fazer um show Não se sabe ainda exatamente Se você vai ser no Vivo Rio No Canecão Ainda estamos aí vendo Onde é que vai ser Isso é coisa municipal, rapaz É, mas municipal é pouca gente A gente quer uma coisa Você quer mega É, eu quero Tanto é assim Que a gente está querendo Colocar o maestro Amilson Godoy Meu querido amigo Que vai ser Deverá colocar Orquestra Sinfônica dele Alguns amigos meus Amigos queridos Que eu já convidei Já aceitaram Como Maria Betânia Como o Neymato Grosso Como o Ivo Meirelles Possivelmente o Zeca Pagodinha E tal Já aceitaram Participar do show Isso vai ser um Vai ser uma coroação De todas essas coisas Que vem acontecendo Com meu pai e minha mãe Aonde a gente vai apresentar Naturalmente Esse repertório Fantástico de Erivelto As coisas lindas Que minha mãe cantou Enfim E que a própria Betânia também É Betânia foi uma pessoa Que sempre gravou Porta coisa É verdade Do meu pai Da minha mãe e tudo Agora a sua Personalidade Você acha que ela foi Formada Depois do que você Vivenciou Com o teu velho Com o teu velho Depois de tudo Que eu vivenciei É difícil a gente dizer Mas Quem passou As coisas Que nós passamos Que eu passei Na época da briga Na época Daquela confusão toda Que resultou Nas grandes músicas Resultou Nas grandes coisas É Pois é Vamos falar disso Nosso jantar hoje Sabe quem vem conversar Com a gente Zuza O homem de velho Maravilhoso Grande Zuza Meu profundo respeito Por aquela cabeça Pensante Maravilhosa Mas olha Eu acho que a minha Personalidade A gente pode até falar Um pouquinho mais Disso daqui a pouquinho Ok Então você canta mais uma Canta mais uma Canta mais uma Depois a gente está junto lá Tudo bem Está legal Ok Ó O filho da Dava e do Heriberto Ninguém acredita Peli Ribeiro Querendo ver Pega logo no pandeiro Põe na mão de um brasileiro Vê como ele dá no couro Vê como ele dá no couro Pega uma sandália Cor de prata Põe no pé de uma mulata Vê como é que vale ouro Querendo ver Pega logo no pandeiro Põe na mão de um brasileiro Vê como ele dá no couro Pega uma sandália Cor de prata Vê como é que vale ouro Quem quiser viver contente Como a vida deve ser É olhar pra essa gente Que também sabe viver Nesta terra camarada A gente vive como quer Tem luar Tem batucada Tem carinho de mulher Querendo ver Querendo ver Pega logo no pandeiro Põe na mão de um brasileiro Vê como ele dá no couro Pega uma sandália Põe no pé de uma mulata Vê como é que vale ouro Querendo ver Pega logo no pandeiro Põe na mão de um brasileiro Vê como ele dá no couro Pega uma sandália Cor de prata Vê como é que vale ouro Cor de prata Querendo ver Pega logo no pandeiro Põe na mão de um brasileiro Vê como ele dá no couro Pega uma sandália Cor de prata Põe no pé de uma mulata Vê como é que vale ouro 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 Esse aqui é o O escritor Autor de Minhas Duas Estrelas Que deu origem a essa minissérie De tanto sucesso Na Rede Globo Televisão Valver e Velto Ele é o filho Da dupla E Peri Eu queria começar Começar mais com você A respeito de tudo isso Lá no nosso Visão masculina Hoje Finalmente Pega a palavra Para estar com a gente Impecável Grand Chef Da Cuisina Você vai comer Muito bem Beber tão bem Quanto Ele já falou pra mim Que é um mexilhão Com espaguete Um espaguetini Espaguetini E um casal de amigos meus Vieram aqui Porque a gente fosse jantar juntos Eu falei Eu vou comer sobremesa com você Porque esse mexilhão Eu não vou perder Não, não pode perder Zusa também vai estar com a gente E eu queria convidar você Também para jantar conosco Com a honra É uma honra É uma honra Maravilha Obrigado irmão Olha que beleza Felipe Ribeiro Bonitinha